Manda conta camarada com franqueza e a fãnulis em conta de março, em conta de companhia na boia. Camaradas cursores, talvez alguns pudem tomar e que não desse contribuição para divertir a terra. Quem puder que lá e que não tem nada eles no luta, nem de nossa vida, nem de nosso partido. E que ação, o tiro está libertado em terra. E que ação, o meu exército, o atalante político está libertado em terra. A maior libertação na terra que eu vou fazer, é acabar com a ignorância na terra. São horas que homens como eles não deram dentro daquela vez. Tipo de medo, tipo de perda medo. Medo de rio, que é de março, que é uma coisa que tem que ser. Medo de Toguara. Medo de Erlampo. Medo de Raio. Medo de Polão. Medo de Caminho Socuro. Medo de Mato. Medo de Coviana. Medo de Mato de Chimera. Medo de Moro. Medo de Pessero. Medo de Amba Coque. Medo de Sipaio. O Polícia. Medo de qualquer dirigente político. Medo de qualquer homem que pode ter arma na mão. Medo de Pessero. Medo de qualquer forza que se aciliano. São horas que homens entendem claro que pode ter ferro que devendo. Quando você vir nos povos, não é de medo, não é de medo, não é de medo. Não é de medo. Mas a libertação que eu vou fazer na terra, é liberta nos povos de medo. Para liberta nos povos de medo, eu tenho que liberdade com a ignorância. Esse é fundamental, camarada. Mato de Pessero.